Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você para que nós possamos juntos estudar mais um pouco da Palavra do Senhor. Hoje, o tema da nossa live é uma pergunta. Quando a vida surge? Vamos abordar sobre isso. Pra você, quando é que a vida surge? Eu sei que existe uma polêmica envolvendo principalmente ideologias que são políticas. E pra falar a respeito do aborto, eles ficam questionando, será quando é que a vida surge? Então, quando nós podemos considerar o óvulo fecundado como vida? Será que é a partir já da fecundação? A gente já pode considerar ali uma vida. Será que é só depois de três meses? Depois de seis meses? Então, quando é que nós podemos considerar uma vida? Será que é só depois que o bebê sai da barriga da mãe que nós podemos considerar vida? Pra você, eu gostaria de saber a sua opinião, você que está nos assistindo. Deixa aí nos comentários. Pra você, quando o óvulo fecundado já é considerado vida? A partir da fecundação ou não? Porque isso é interessante porque as políticas que estão sendo criadas, estão sendo debatidas, discutidas, ideologias, estão tentando normatizar e legalizar a prática abortiva. E muitos deles o que dizem? Até três meses de vida não é vida. Então, a gestação até três meses pode se praticar aborto. Então, vida seria a partir depois de três meses. Talvez alguns vão falar depois de seis meses, cinco meses e vão tentar dar explicações. E a gente percebe ali um bojo ideológico nessas explicações. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre essa questão da vida, a questão da concepção do bebê sendo formado dentro da barriga da mãe. A Bíblia fala sobre isso. A gente vai ver um pouco disso. Mas antes eu gostaria de ter primeiro um olhar da ciência, um olhar da biologia. Você sabe o que acontece dentro da barriga da mãe no processo de fecundação, nesse processo onde o espermatozoite penetra dentro do óvulo? Então, você sabe o que acontece, as reações químicas que acontecem ali? A gente vai ter aqui uma breve explanação sobre isso e logo depois veremos um pouco o que a Bíblia diz sobre esta questão. Então, vamos lá. Na fecundação, o que acontece aí na fecundação? Olha, uma corrida com 200 milhões de espermatozoides se começa a partir daí. Então, uma corrida com 200 milhões de espermatozoides. Então, quando os espermatozoides são injetados dentro da mulher, dentro do útero da mulher, 200 milhões, olha a quantidade de espermatozoides estão nessa corrida para penetrar dentro do óvulo. Ok, 200 milhões eles começam essa corrida. Mas você sabia quantos é que conseguem chegar até o óvulo? Isso é interessante. Somente 200, olha só, de 200 milhões, apenas 200 conseguem chegar até o óvulo. Por quê? Muitos quebram pelo caminho. Muitos não conseguem chegar. Alguns dão defeito de fábrica e não conseguem ir além. Outros têm problemas direcionais. Ao invés de ir para um lado, na trompa, onde o óvulo está, às vezes vão para outro lado, se perdem ali para o meio do caminho. Então, apenas 200 conseguem chegar até o óvulo. Então, de 200 milhões, já reduz para 200. Mas a pergunta é, e quantos conseguem entrar no óvulo? Então, está aquela briga de espermatozoides em volta do óvulo, se aproximando do óvulo. 200 ali querendo entrar, querendo ali fazer a fecundação. Mas quantos conseguem penetrar? Apenas um. Um só consegue penetrar o óvulo. Então, perceba, de 200 que é injetado, apenas de 200 milhões que são injetados, apenas 200 chegam ao óvulo. E apenas um consegue penetrar. Uma coisa interessante, que talvez você não saiba, quem usa celular e gosta de ficar com muito tempo celular no bolso, ele, homem, e aí eu estou falando de homens, ele acaba produzindo menos espermatozoides. Então, o normal seria aí uns 200 milhões. Então, quem gosta e faz muito uso de celular e fica constantemente com o celular no bolso, ele acaba produzindo menos. Então, menos espermatozoides são produzidos por ele, porque o celular, ele traz essa diminuição. Talvez você não sabia disso. Deixa eu colocar meu celular aqui no bolso de novo. Olha só. Então, apenas um penetrou o óvulo. Por que que não pode dois? Por que que não pode dois penetrar? Alguns pensaram, se dois penetrar, nasce gêmeos. Mas não, não nasce gêmeos. Olha só. Se dois espermatozoides conseguisse penetrar no óvulo, você teria morrido. Você não estaria aí. Você teria morrido já. Você nem nasceria, porque o óvulo, ele entra em colapso. Ele entraria em colapso se dois espermatozoides penetrassem dentro do óvulo. E a vida da mãe, evidentemente, estaria em risco com esse colapso que aconteceria nessa penetração. Então, o que que acontece para que dois não penetrem? Olha só, meus irmãos. Quando o primeiro espermatozoide, ele consegue penetrar o óvulo, o óvulo, ele se endurece. Então, automaticamente, ele se endurece, porque há uma reação química ali. Então, ele recebe uma pancada de zinco e, automaticamente, pá, ele fica duro. Quando o primeiro entra, ele endurece. E os outros não conseguem penetrar. Você percebe como Deus, ele é um ser totalmente inteligente e, ele, antevendo os problemas que poderiam acontecer, ele, de antemão, já trouxe a solução. Deus, ele já sabia. Olha, se eu deixar o óvulo mole daquele jeito e um penetrar, outro penetrar, outro penetrar, acaba a vida. Não tem vida. Então, Deus, ele já trouxe para nós a solução. Quando o óvulo, então, é penetrado, ele é endurecido com uma descarga de zinco. Então, uma descarga de zinco é feita ali, ele endurece e o segundo espermatozoide não consegue penetrar. Porque se ele entrasse, se ele penetrasse, a vida não seria possível. Deus, antevendo a situação, já trouxe a solução. A gente vê a grandeza de Deus em toda a formação do homem, desde o ventre da mãe. Ok, então, meus irmãos, ali, é ali que nós vamos dizer que ali, naquele momento em que o espermatozoide, ele penetrou no óvulo, ali se começa a vida. Então, não é depois de dois meses, não é depois de três meses, é ali, no momento da fecundação, ali se começa a vida. E o que é interessante notar, porque naquele momento que foi fecundado, ali já tem todas as informações genéticas para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, não é apenas um amontoado de célula. Não existe a possibilidade daquele embrião, daquele óvulo fecundado, que acabou de ser fecundado, de crescer e virar um cachorro. De crescer e virar um animal, de crescer e desenvolver na barriga da mãe um pássaro. Por quê? Nós sabemos que todo código genético já está ali, toda informação genética, e ele vai desenvolver virando o ser humano. Então, ser humano, a vida já começa na fecundação. Interessante notar que logo depois da fecundação, então, é chamado aquele óvulo, com o espermatozoide dentro, de zigoto. Ali, aquele zigoto ou o espermatozoide ou óvulo fecundado, ele entra em processo de simbiose com a mãe. O que é esse processo de simbiose? Processo de simbiose é quando um corpo estranho vive como parasita dentro do seu corpo, se alimentando do seu corpo, recebendo nutrientes do seu corpo, para que ele possa sobreviver. Então, esse é o processo de simbiose. Então, aquele óvulo fecundado, ele está num processo agora de simbiose com a mãe, não pertence ao corpo da mãe. É um corpo diferente, é um corpo estranho. E olha só, você que também já estudou aí ciências, biologia, você sabe que quando algum corpo estranho entra no nosso corpo, o que que o nosso corpo, aí a nossa natureza de defesa, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, o que que ele faz? Ele vai tentar expelir esse corpo estranho. Então, se você recebe aí um vírus, está gripado, o que que o seu corpo vai fazer? Ele vai produzir anticorpos específicos para combater esse vírus que você contraiu. Então, um corpo estranho vivendo dentro de você, se alimentando de você, o seu corpo vai então trazer uma reação de defesa. É isso que o corpo da mãe faria com esse zigoto, com esse óvulo que já está fecundado. Porque está em processo de simbiose, o corpo dela já percebe, isso aqui não pertence a mim. Isso aqui é um corpo estranho, é um corpo diferente que está vivendo em mim. Então, o corpo da mãe rejeitaria, o corpo da mãe expelaria para fora. Só que Deus, antevendo os problemas e ele sabendo que o corpo humano tem essa capacidade de autodefesa, o que que ele também já fez? O corpo da mulher, nesse processo e nesse período da concepção, ela produz vários hormônios. Então, a mulher vira uma bomba, uma explosão de hormônios. E vários hormônios são produzidos essenciais para que a gravidez se mantivesse. Então, hormônios são produzidos na mulher para que o corpo, enganar o corpo dela, para que o corpo dela aceite aquele corpo estranho que está vivendo em processo de simbiose dentro dela. Então, hormônios são produzidos para que o corpo dela não expelisse para fora aquele óvulo fecundado. Você percebeu como que a vida começa já na fecundação? Se não fosse esses hormônios que a mulher, ela produz, o corpo da mulher produz, aquele óvulo fecundado seria expelido, porque o que o corpo está dizendo? Não faz parte de mim. Então, você percebe que aquela máxima dos grupos feministas que dizem meu corpo, minhas regras, eu posso abortar quando eu quero, porque é meu corpo e minhas regras? Isso não se aplica ao embrião. Isso não se aplica ao óvulo fecundado. Não se aplica porque não pertence a ela. Se não fosse hormônios sendo produzidos dentro do corpo da mulher, a mulher mesmo, o seu próprio corpo, expeliria para fora. Porque, está vendo, é um corpo estranho, não pertence a mim, eu tenho que jogar para fora porque não faz parte de mim. Mas os hormônios trazem esse engano para o corpo da mulher e o corpo da mulher aceita. Então, o óvulo fecundado vai fazer todo aquele processo, saindo ali das tônopas, caminhando no útero, e ele vai colar ali na parede do útero, na endrometriose, ele vai colar ali, então ali que ele vai começar a se desenvolver. Então, o desenvolvimento acontece ali e vai começar a crescer e crescer, mas a vida já começou a partir da fecundação. Então, a gente percebe como que Deus faz todas as coisas perfeitas. E a gente viu aqui uma breve explanação de como que é o processo, então, da fecundação. De 200 milhões de espermatozoides, apenas 200 consegue chegar até o óvulo, e desses 200, apenas um consegue penetrar. Ele penetrando, o óvulo, ele já endurece, então ele recebe esse choque de zinco, endurecendo. Nenhum outro consegue penetrar, porque se penetrasse dois, não nasceria gêmeos. Se penetrasse dois, entraria em colapso. Não existiria vida, e a vida da mãe estaria em risco também. Mas, ele penetrando, toda a informação genética está ali dentro. E o que vai nascer? Um ser humano. O que nasce nove meses depois? Um ser humano. Porque toda a informação genética humana está contida ali, naquele óvulo que o espermatozoide penetrou. Então, o desenvolvimento e a vida humana começam ali. Por isso que nós somos contra o aborto. Em qualquer estágio, em qualquer tempo. Houve a fecundação, já seria aborto se matasse. Houve a fecundação, já seria uma prática abortiva se tentasse sugar e tirar aquele óvulo dali. Então, nós não aceitamos a prática abortiva em nenhum período da gestação. Eu sei que o mundo aí está querendo jogar. Ah, não, até três meses pode abortar. Por quê? Ainda não é vida, não é considerado vida, é apenas um amontoado de células, ainda está se organizando, a gente não pode falar que tem uma alma ali dentro. Então, eles vão tentar jogar isso, trazendo argumentos falaciosos. Mas sabe o que é triste? Sabe o que é mais triste? É que, infelizmente, existem pessoas que se dizem cristãos e apoiam a prática abortiva. Existem pessoas que falam, ah, eu sou da igreja, eu sou cristão, eu tenho a Bíblia. Mas é o corpo da mulher. Mas a mulher, ela tem um direito sobre o seu corpo. E vão falar que a prática abortiva é legalizada. É algo bom de se fazer. E daí vão tentar trazer vários argumentos, vão trazer argumentos polêmicos também, para tentar legitimar a prática abortiva. Mas, meu irmão, como nós vimos aqui, a vida, ela começa no momento em que o espermatozoide penetra. Ali, naquele zigoto. Ali, naquele óvulo fecundado. Naquele exato momento que a placa de zinco, endureceu o óvulo, ali está uma vida. Ali estava você. Ali estive eu, um período da minha vida, no ano de 1990. Então, nós todos passamos por esse processo e foi ali o nosso surgimento. Mas vamos ver um pouco o que a Bíblia diz sobre essa questão da formação do ser humano dentro da barriga da mãe. A Bíblia dá importância na formação, alguns versículos nós veremos aqui, na formação de você dentro da barriga da sua mãe, ou será que ela só considera a vida depois de dois meses, três meses, quatro meses, ou só depois que nasce? Será que nós vemos na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, Deus dando importância para a formação do ser humano dentro do ventre da sua mãe? Leremos aqui alguns versículos. Olha só o que diz Salmos, capítulo 22, versículos 9 e 10. Diz assim esse Salmo. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Olha só, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Meu irmão, Deus é Deus do óvulo fecundado. Deus é o Deus do zigoto. Deus é o Deus da vida. É Ele quem produz a vida. É Ele quem preserva a vida. E aqui o salmista está dizendo, desde a barriga da minha mãe, desde que eu estava sendo formado, o Senhor já era o meu Deus. Deus é o Deus. Não apenas daqueles que nascem, mas é o Deus também daqueles que estão sendo concebidos, daqueles que estão sendo formados dentro da barriga da mãe. Porque Deus é Deus de vivos, e não Deus de mortos. Você percebe como Deus, Ele também não apoia a prática abortiva. Deus é Deus de vivos. E desde a barriga da minha mãe, Deus já era Deus. Deus é Deus do óvulo fecundado. Deus é Deus do zigoto. Deus é Deus da criança que está sendo formada dentro da barriga da mãe. Então Ele já é Deus antes mesmo daquela criança sair, depois de nove meses da barriga da mãe. Deus continua sendo o Deus também. Outro versículo, olha só ainda em Salmos. Salmos fala bastante sobre concepção, fala bastante sobre formação dentro do ventre da mãe, sobre nascimento. E aqui tem um outro versículo também, que é o Salmo 71, versículo 6, diz assim, Olha o que o Salmo está dizendo. Deus, o Senhor me tirou do ventre materno. Eu fui formado do ventre materno. E eu nasci com vida. Eu saí com vida. Por isso eu te louvo. E agora você faz a pergunta, Deus é louvado quando a pessoa sai com vida. É o que o Salmista está dizendo aqui. Eu saí com vida. Eu fui tirado da barriga da minha mãe. Não morto. Mas eu fui tirado vivo. E estou aqui agora louvando ao Senhor pelo meu nascimento. Deus, Ele dá uma importância especial desde que a vida surge. E quando a vida surge, não é só depois do nascimento, mas antes do bebê nascer, se formando no ventre da mãe. Ali já está a mão poderosa de Deus abençoando aquela formação, abençoando aquele bebê, abençoando aquela criança, aquele ser humano que é a imagem e semelhança de Deus a partir do momento em que o espermatozoide penetrou no óvulo. E ali todo o código genético está contido ali para a formação e o crescimento daquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus que contém alma, que contém espírito, que o seu corpo está sendo formado ali dentro e a sua personalidade está sendo criada a partir dali. Perceba que Deus tem a sua mão abençoando o bebê dentro do ventre. Mais um outro versículo também. Olha só o Salmo 139. Olha só o que diz também esse Salmo. Um Salmo muito importante, um Salmo magnífico também, que fala sobre isso daí. Salmo 139, versículos 13 ao 16, diz assim, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda em forma. Note que o Salmo está falando aqui nesse trecho. Preste bem atenção. Os teus olhos me viram. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os teus olhos me viram a substância ainda em forma. O que o mundo vai dizer? Quando a substância ainda está sem forma, não é vida. Pode-se abortar até três meses de vida ali, pode então praticar o aborto. Mas o Salmo está dizendo, e a Bíblia que está dizendo, a Bíblia inspirada por Deus. Os teus olhos me viram. Sabe o que o Salmo está dizendo? Ainda que a substância ainda não tinha forma, já era eu. Deus estava me vendo. Existe um sujeito oculto aqui. Me vendo. Já era eu ali. Eu estava ali. Era eu quem estava sendo formado. Ainda que, no comecinho, quando o óvulo recebe o espermatozoide, ainda está em processo de formação, ali já era eu. Eu estava ali. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Ali já é uma vida. Ali é uma pessoa. Os teus olhos me viram. A substância ainda em forma. E no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meus irmãos, esse texto aqui é magnífico. O Salmista está dizendo. Quando eu estava lá no ventre da minha mãe, ainda nem tinha forma, com as minhas mãos, com os meus pés, com os meus dedinhos. Ainda estava pegando forma. Já era eu. O Senhor estava me vendo. Ali já era eu. Minha personalidade, minha alma, o meu espírito já estava ali. Meu código genético já estava ali. E eu estava sendo formado, me desenvolvendo e crescendo. Mas, antes dos três meses, já era eu. Não era apenas um amontoado de célula. Coisas que não têm vida. Já era eu uma personalidade, uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Esse texto é um texto para você grifar na sua Bíblia e mostrar. A vida começa antes mesmo daquela criança começar a pegar forma. Antes mesmo daquilo. Quando, então? Quando o espermatozoide penetra no óvulo e vira, então, um zigoto. A partir dali, já é vida. Já é vida, como a gente pode perceber o que a Bíblia está dizendo. Vamos ver um outro texto também no Novo Testamento? Gálatas. Olha só o que Paulo diz aqui em Gálatas. Só para a gente ver como que Deus valoriza a vida já no ventre da mãe. Gálatas, capítulo 15, diz assim. Paulo falando. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha só. Antes de eu nascer. Antes do meu nascimento. Quando eu estava na barriga da minha mãe ainda em formação. O que o texto diz? Deus me chamou. Já era eu. Mais uma vez ele também falando. Ali já era eu. Eu já estava ali. Não era uma outra pessoa. Não era um animal. Não era um amontoado de célula. Era uma vida. E ali, qual vida que era? Era a minha. A minha que estava sendo formada. E Deus me chamou. Deus me separou. Já era eu. Deus valoriza a vida dentro do ventre. Mais um versículo para a gente concluir. Olha só o que diz aí Jó. Capítulo 31, versículo 15. Jó 31, 15. Aqui Jó falando. Se questionando. Jó respondendo seus amigos. No versículo 15 ele diz assim. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles. A eles que ele está falando que são servos dele. Porque ele estava na posição de patrão. E ele tinha os servos dele. Ele estava se questionando. Na questão aí, vamos dizer assim, social. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? O que ele está dizendo? Quem é que forma o bebê no ventre materno? Deus. Deus ele forma todas as pessoas. Ele forma tanto o rico quanto o pobre. Ele forma o preto e o branco. Ele forma o homem e a mulher. Quem que está formando? Deus está formando. O que a gente percebe? É a mão de Deus ali. Na formação do ventre do bebê no ventre materno. Você vai apoiar uma prática que é uma prática abortiva que quer interromper a boa mão de Deus como o versículo está dizendo aqui. Na formação de todos os bebês. Na formação de todo ser humano dentro do ventre materno. A mão de Deus está na barriga de todas as mães. Fique gravado bem isso. Você que está grávida. Você que pensa em engravidar. Quando você engravida. A mão de Deus está ali abençoando. A mão de Deus está ali. Trazendo ali a existência. O ser que é a imagem e semelhança dele. A boa mão de Deus está abençoando. A sua barriga está abençoando o seu ventre. A mão de Deus está ali. Formando a vida e trazendo a vida. Quando o espermatozoide, mais uma vez. Penetra no óvulo. Ali se começa então a vida. E a mão de Deus está ali. Você vai apoiar práticas que são abortivas. Práticas que estão dizendo. Deus, tira a sua mão daqui. Que a gente vai acabar com a sua obra. Senhor, tira a sua mão dessa barriga aqui. Que nós vamos destruir a sua obra. Você vai apoiar uma prática assim. Jó estava falando. Aquele que me formou. Formou também eles. Os meus servos. Aqueles que trabalham para mim. Os meus súditos. Deus formou eles também. E formou a mim. Deus forma todas as pessoas. Independente da localidade que ela nasça. Nacionalidade dela. A etnia dela. Se ela vai nascer em um ambiente de pobreza. Ou em um ambiente de riqueza. Deus está ali abençoando aquela gestação. E abençoando aquela vida. E aquela formação. Não apoie uma prática que diga. Senhor, tira a sua mão. Porque nós queremos acabar com isso. É isso que a Bíblia nos diz. E é isso que a Bíblia fala para nós. Ah, mas será que não tem nenhum versículo na Bíblia que apoia a prática de aborto? Porque parece que eu já li na Bíblia um versículo onde Deus desconsidera a vida dentro do ventre. Ah, eu li isso quando eu li lá Êxodo. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Será que realmente esse texto ele apoia a prática abortiva? Vamos ler lá. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Eu estou lendo esse versículo na versão revista e atualizada. E olha só como é dito aqui para nós. Versículo capítulo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinar. Está vendo? Olha o que o versículo está falando. O versículo está falando aqui, se dois homens estiverem brigando, e um deles, sem querer, bateu numa mulher que estava passando ali na rua, estava perto ali, ela estava grávida, e ela abortou. Olha só, abortou sem maior dano. Então ele só vai lá dar uma oferta, dar um dinheiro, aquilo que o marido exigir e tal, e fica por aí. Olha só como a Bíblia não está dando o devido valor àquele bebê que está ali, àquela vida que está ali dentro. porque foi abortado e Deus falou sem maior dano. Daí a gente fica pensando, será que realmente Deus não dá o valor? Meus irmãos, quando nós lemos esse versículo, tanto na versão corrigida, quanto na versão atualizada, como estou lendo aqui, pode parecer que Deus não está dando o devido valor. Só que uma melhor tradução para esse versículo, que deixa a situação mais clara, a gente vai perceber, Deus sempre deu valor à vida. Aqui, quando fala aborto, não está falando de morte. E eu gostaria de ler esse mesmo versículo, e eu projetei aqui, na sua tela, na NVT, então, nova versão internacional, você também poderia ler na NVI, a NVI, que é a nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, e aqui eu projetei na NVT para você perceber o que realmente o versículo está falando. Será que o versículo está falando daquele bebê que morreu na barriga da mãe, então só dá uma ofertinha, só isso, e não foi sem dano maior? Olha só o que diz aí, nesse versículo. Se dois homens brigarem, e um deles atingir por acidente uma mulher grávida, e ela dera a luz prematuramente, sem que haja outros danos. Opa, o entendimento aqui já mudou. Perceba que o que o versículo está falando, e a ordem que Deus está dando, as leis que Deus está criando, é para defender a mulher e a gestação. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, se dois homens estiverem brigando, e um jogar uma pedra, e a pedra sem querer bateu na barriga da mulher, que ela estava grávida, e acontecer ali que ela ter o filho prematuramente, antes do tempo, nasceu aí com seis meses, sete meses, oito meses, antes do tempo, sem maior dano. Qual seria o maior dano? A morte. Então, qual seria o maior dano? A deficiência física que talvez aquela criança poderia nascer. Então, é isso que Deus está falando. Nascer prematuramente. Então, quando está lá, na sua versão corrigida, e na sua versão atualizada, a palavra abortar, o aborto, não está se referindo à morte em si, mas está se referindo ao nascimento prematuro. Então, esse termo é aplicado na Bíblia. Tanto que Paulo fala, aplicando esse termo abortivo, eu sou apóstolo, mas como um abortivo, nasci fora do tempo. Ele não está falando que ele morreu. Ele está falando que ele nasceu antes do tempo. Então, ele nasceu antecipadamente. Teve as dificuldades aí na concepção, na gestação, teve as suas dificuldades. Então, note que a Bíblia não tem nenhum versículo que apoie a prática abortiva. Não tem. Não tem nenhum versículo. Mas, para terminar, o que é que a Bíblia diz? E a gente bate o martelo aqui. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicar-vos e enchei a terra. Amém. 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 Amém.